Vamos lá, Crack Neto, quarta-feira, dia de falar de tudo menos de futebol, tudo menos bola. Roda a vinheta, bosta. O All Cotidiano arrependido ladrão compra televisão de dois mil reais para a vítima. Isso aconteceu no Mato Grosso do Sul. O rapaz invadiu a casa, roubou um monte de coisa lá, só que ele quebrou um dos televisores no meio do caminho aí. E aí ele se arrependeu e comprou a TV de volta para dar para o... Não, aí é o seguinte, né? Aí a gente vê que esse mundo talvez tenha a solução, né? A salvação. A salvação, porque... Então o bandido arrependido? Não sei se ele é bandido, falar a verdade. Ele não tem o direito de entrar na casa de ninguém, mas ele, como ser humano, mostrou que ele é melhor que um bando de vagabundo, um bando de ladrão, um bando de safado de colarim branco, que rouba, não devolve, não vai preso... E não tem limite de roubar. Exato, não tem limite de roubar e ainda f*** com o povo. Ele, pelo menos, foi o homem. Vamos lá, o Iggy último segundo. Boato de criatura estranha circulando pela Bahia assusta moradores. Chegou a ver isso? É esse bicho aí, ó. Tá vendo essa imagem aí? Na verdade, é o Power Ranger que o cara fez. Esse cara, tem um cara fantasiado ali. Isso é o Power Ranger, cara. Para, isso aí é... É um cara fantasiado fazendo... Parece que o cara tem uma coxa dessa... Os braços compridos, olha lá. Não sei. Às vezes pode ser um alienígena, né? Querendo comer o c*** de bom de gente. Queria rodar o c*** também. Vai saber. Você é comprado BBB? Não. Tem uma menina lá que é blogueira, youtuber, é a Vitube. Ela tem feito bastante sucesso aí, porque ela é bonita e tal. E ela já fez lipo na região íntima. Você sabia que isso era possível? Ah, na verdade, eu prefiro ela com biquíni amarelo, né? Que é natural, exatamente. Que é natural e bonita. Do outro lado, ela tá feliz, né? Que aí já fez um monte de coisa, porque de um lado pro outro ela tá magrinha, tá com tanque, né? Tanquinha. Ela fez o quê? Não, não é? Região íntima, exatamente. Região íntima, porque a matéria explica que quando você faz a lipo na barriga, a região íntima ainda fica meio gordinha, assim. E essas fotos são todas dela, que ela colocou essas fotos? Isso. Mas você sabia que existia lipo em região íntima? Não, não precisa lipo, ela só pega a tilápia. É, tem a história da tilápia. Não, história não, é verdade. A tilápia é... A pele de tilápia. A pele da tilápia, ela é importante pra queimadura. Aí foram descobrir que você pode usar pra... Jornal O Povo. Médico britânico se autoproclama dono de Marte. E aguarda reconhecimento. Tem cada coisa, não? Se ninguém é o dono... É verdade, o primeiro que chegar, de acordo com o jornal Daily Star, o médico alega que patenteando o planeta afasta construção de potências científicas. Tipo, ele quer patentear. A verdade ele deve ser contra todas as coisas que mandam lá pra Marte, né? E aí ele se sente, é a verdade, cara. Pô, tem louco pra tudo. Tem louco pra tudo, é verdade. CNN Brasil. Homem adota cachorro rejeitado por três abrigos e depois o cão que salva a vida dele. E não é qualquer cachorro, né? Que é um pastor alemão, né? E esse rapaz aí, que é o Brian Myers, ele disse que uma vez ele tava andando na casa dele, tropeçou, a perna dele ficou presa e graças ao cachorro que puxou ele, conseguiu... Mas tem filmado tudo isso? Não tem filmado, mas ele contou a história. E esse cachorro foi rejeitado por três abrigos. Na verdade o pessoal de Londres lá, eles gostam muito disso, né? Dessas histórias todas. Eu prefiro o animal hoje do que o ser humano. Então o pastor alemão, ele já é, já é alto o suficiente pra isso, né? Ainda mais treinado, pelo amor de Deus. E como ele já foi rejeitado por três abrigos, né? É uma fêmea chamada Sadi. Pesa 45 quilos. Eu amo cachorro, né? Acho que o cachorro é melhor que todos nós. O japonês adota crocodilo de dois metros como animalzinho de estimação. Mas ele adotou faz tempo, ó. Olha o japonês. Faz 40 anos que esse crocodilo vive com esse japonês. Nobumitsu murabashi. O crocodilo mede dois metros de altura e 45 quilos. Teria coragem, não? Eu acho que o animal tem que viver no lugar dele, cara. No habitat natural. Sabe, eu acho que... Mas eu entendo que deram aí um... Mas o animal tem que viver no lugar dele. Aí eu acho que é uma falta muito... Se se coloca no lugar do moleque esse tempo todo, o cara gasta a grana toda dele pro... Quanto você acha que um crocodilo come? Nossa, deve comer. Na verdade, eu não vejo um crocodilo muito feliz, né? Nem tanto na mão dele pequeno, nem dentro dele não. Deve tá puto o crocodilo. Deve tá na pistola, porque ele falou, pô, o que eu tô fazendo nessa porra? Você acha que um crocodilo desse, desse tamanho, quer ficar onde que ele vai ficar? Dentro? Na piscina? É curioso ele ser manso, né? Portal Universo. Casado há 22 anos, casal liberal. Fala segredo do sucesso. Foco no prazer. Você acredita em amor liberal, assim? Mas se eu acreditasse, eu não casava três vezes, né, Cascão? Mas cada um faz o que quer na vida. Porque vivemos em uma monogamia. Talvez a felicidade deles esteja nesse ponto de vista deles. Eu não gosto. Não tenho vontade e nunca tive. Agora, quem tem, faz o que quiser. Se quiser vestir de Penélope, se quiser fazer... Tem gente que faz isso? Não sei, você sabe? G1.com, mulher da luz em estação de trem em São Paulo, da CPTM, na estação Tamanduatei. Policial que só vai abrir, né? Uma haitiana, uma moça do Haiti de 24 anos. Polícia militar é muito do c... Os caras são muito do c... Você vai ver o parto dos seus filhos? Eu vi só o do Júlio. O último, o mais novo. Da Luísa, do João e do... Do Gustavo eu vi na televisão. Mas aí teve que pegar aquele Forbes, né? Forbes, que fala... Pra tirar a cabeça... É, essa c... E do Júlio você viu ali do ladinho. Vi do lado, do lado. É emocionante. É emocionante, né? E aí eu espero que essa haitiana possa ter o reconhecimento das pessoas, né? Que esse... É menina que nasceu? Menina. Pô, que ela possa ser muito feliz. Portal UOL. Caminhão arrasta a moto por 33 quilômetros com vítima pendurada na cabine. Era um casal na moto. Tá. O caminhão veio. Ele só parou o caminhão quando foi forçado. Porque a moto estava travada. Estava travando a velocidade. Tiraram os canos de freio. Aí os outros caminhoneiros tiraram ele do caminhão e começaram a agredir. Isso, aí começou a agredir. O motociclista teve só ferimentos leves, mas a esposa dele teve ferimentos graves. Isso aí é a polícia que tem que resolver isso, né, cara? Quem é o dono do caminhão? Quem que empregou ele? Qual o frete que ele estava fazendo, né? Ah, eu não... Mas isso mostra, mais uma vez, que o ser humano não deu muito certo no mundo, né? Não, o ser humano não deu certo, mas... Você acha que não é doloso isso aí que ele quis fazer? Lógico. É doloso. Mas as pessoas entram no culposo, então esse país aqui não deu certo. E não vai dar mesmo. J.E. Notícias. Essa história é curiosa. A carteira perdida na Antártida foi devolvida 53 anos depois. Isso aconteceu com o Paul Griezan. Ele tem 91 anos hoje. Ele trabalhava na Antártida na época. Eles foram mexer lá no vestiário da estação que tinha lá na Antártida, acharam a carteira dele e fizeram questão de devolver. Levaram pro tiozinho lá, devolveram com tudo. A diferença é a seguinte, a diferença deles lá pra com nós aqui, o que não é deles, não é deles. Eles têm educação, né? Não, não. Não é educação isso aí. Primeiro que você pega uma coisa que não é sua, você pode ser preso lá. Sim. Sabe? Então lá é assim, cara. Sabe? Lá é desse jeito. Lá ninguém pega... Ah, ninguém? Não é 100%. Mas 98% é assim. Entendeu? Aqui não. Aqui se você fizer uma... Já foi feito, né? Você deixar uma carteira em repórter. Duro, cara. Então, não quero julgar isso. Mas eu acho legal o cara ter devolvido e aí... Isso aí gera bondade. Isso aí gera outras coisas. Que bom que o urso não pegou, que a foca não pegou e não comeu, né? Então, beleza. Se inscreve. Fala pra galera se inscrever no canal. Ah, vamos se inscrever no canal. Youtube.com.br É isso aí. Valeu, galera. Até semana que vem. Aí você pega esse pessoal que vai swing. Você já foi? Já. Tá vendo? Não. Mas assim... Tem vontade. Vamos fazer um reality show do swing no nosso canal. Ao vivo, né? Porque a verdade, o Big Brother é o quê? A Fazenda é o quê? Não deixa de ser.